Pode fazer no carro mesmo? Então, Mulher no Volante é porque quando eu fiz essa atuação foi quando eu comecei no pornô. Mulher no Volante foi... Eu comecei no pornô em maio de 2016. Eu não sei se foi em 2016 ou em 2017 que eu fiz, porque já tem um tempo. E eu tinha que ser uma motorista que eu era ninfomaníaca. E eu não conseguia ficar sem sexo. E o esposo, por ser um militar que viajava muito, a personagem sentia muita falta. E não porque ela quisesse trair e tal, mas ela sentia muita falta. E ela acabava tendo a relação com os clientes dela como motorista. Os passageiros. E ela vive intenso isso. E verdadeiramente... Só que tem muitas... Tem a... Fala um pouco da pessoa dela. Por que ela chegou a ser assim. E depois ela tentar até ver isso com uma psicóloga para ver por que ela era ninfo. Aí tem toda uma história para... Depois o marido dela voltar nem desconfiar. Aí eles continuam juntos. E no segundo episódio ele descobriu a traição. Aí também ele chegou a fazer. Aí depois eles fizeram juntos. Participaram juntos de homenagem. E gostou da bagunça? É. No final... Gostou de ser como? Ele gostou de ser como? Ela iria até... Ela teve uma relação lésbica com a psicóloga dela. Só que depois ela descobriu que ela gostava verdadeiramente dele. Aí ela precisou viver algumas coisas. Se descobrir como mulher. Desabafar com a psicóloga. Que ficou muito empolgada nela. E no final ela acabou descobrindo que ela realmente gostava dele. E ela volta para ele. Que já é no Mulher no Volante 2. Aí foi legal. Porque teve... Ficava tendo que decorar texto. Aí foi bacana. Tinha que fazer expressão no rosto. E isso aí é bem diferente. Para quem é atriz pornô. Ela não está acostumada a falar. E os truques de gravação. De dominar a sua intimidez. E falar bem natural. Aí ela tem que se adaptar. Mas a diretora e o diretor também ajudaram muito. Porque eles eram da área do cinema. E foi uma experiência nova para eles. E uma experiência nova para mim também. Bom. O marido era caminhoneiro? Não. É militar. É da marinha. Ah, era da marinha. Aí ele viajava sempre assim. Ficava mais no navio do que qualquer outra coisa. E ela sentia muita falta. Imagina que ele... O cara que trabalhava na Petrobras. Lá naquelas plataformas. Seis meses lá. Fica seis meses lá. Seis meses. Caminhoneiro que viaja, né? Então. No caso dele também. Ele ficava nas plataformas lá. Ficava desembarcado. Não plataforma. Ah, o marinheiro. É. Ficava no... No caso não é plataforma, né? É num barco mesmo. E aí pronto. Aí ela sentia falta por isso. Porque também era bastante tempo. Eu só não sei se era marinha mercante. Acho que era marinha mercante a função dele. Aí ele ficava muito tempo mesmo. Aí ela não tinha ali o marido para ficar sendo presente. E acabava que ela não conseguia saciar isso. E depois, todo desenrolar, ela conseguiu. Ela conseguiu se descobrir. De uma certa forma, assim. Se descobrir como mulher nas realizações de fantasias sexuais. E depois o marido também, por sua vez. Porque ele também realizou as fantasias que ele sempre quis. E no final eles ficaram bem. É. Ele só aceitou, né? O chifre falou. Ah, vou participar também. Para o chifre doido. E a psicóloga ficou muito triste. Porque ela, eu ficava até animada com as suas histórias, assim. Acho que agora eu que vou querer ser a motorista de Uber. Porque ela queria alguém para contar uma história diferente. Que ela mesmo, ela entrou na vida da personagem. Porque ela contava e ela se excitava com isso. Tanto que elas tiveram uma relação lésbica. Aí no final ela acaba ficando triste. Mas acaba pensando. Agora eu que vou ser essa motorista. Mas é uma história da vida real, né? É. Praticamente. É, a vida é bem... Bem isso daí mesmo. É que as pessoas têm muito medo, né? De serem diferentes dos padrões. E de repente elas descobrem momentos que elas nem esperam. Ou então praticam escondido. Porque não querem que as pessoas falem. Elas têm muito medo do julgamento das pessoas. E às vezes elas acabam tendo a mente mais aberta para falar. Quando elas veem os filmes. Quando elas viajam muito. Porque isso é muito natural fora do país, né? As pessoas têm a mente mais aberta para o sexo, assim. Esse sexo diferente. E aí ela vai... Ela, de repente, ela vendo, ela consegue sair assim. Ah, não é só o que eu fui criada. Tem outras coisas que eu posso ver. E se eu gostar, por que não, já que eu tenho o meu livre-arbítrio? E por que eu vou ser julgada se é uma coisa que me realiza, né? Então, muita gente acaba tirando aquele tabu um pouco das pessoas. Para elas não ficarem tão... Sem se realizar. Porque a pessoa sem se realizar também, ela fica frustrada. E aí ajuda muito essas histórias, assim, da vida real. Se é no passado, eu não fui um pornô. É bom ter essa historinha, então? De vez em quando, sim.